Perfuma a lua, ela nasce do nada Eu acho que é um daqueles artistas que são a ponte entre o rock e o blues Eu tinha os discos do Johnny Winter e foi aí que eu fui descobrindo o blues Porque ele produziu os últimos discos do Muddy Waters Aí eu fui conhecer o Hollywood, Johnny Hooker, B.B. King, etc e tal Mas eu acho assim, o blues, pra você ser um intérprete de blues, na minha opinião, somente como cantor Eu acho que você precisa estar um pouco envelhecido em tonéis de carvalho Não dá pra você ser adolescente Então você foi lá pelos meus trinta e tantos anos, no início da década de 90 Começou como jam session Jam sessions aqui ou lá, o público foi curtindo Foi pedindo sempre as casas, os pequenos lugares que eu tocava Pedindo mais, até o Pernaschimit, produtor que também lançou o Guia, etc Convidou pra eu registrar todo aquele clima de descontração, de improviso, de blues No primeiro álbum que foi uma noite com nas mãos do blues Um dia eu volto, prometo Assim que a poeira baixar A partir daí, aquilo que nasceu como, digamos assim, uma bate-bola, uma pelada com a galera Começou a tomar áreas de composição, de trabalho autoral mesmo Daí veio uma sequência de mais outros dois discos, né? Já o meu disco mais recente, que é Onde os Anjos não anjo pisar, que é antes desse Já é um disco onde eu já vou fazendo um crossover Lá tem o blues também, mas... Não quero me casar, apenas quero ser seu homem Por isso que eu até tirei aquela grife Porque nas mãos do blues não é exatamente uma banda, é um projeto, é uma grife, né? Tanto que muitos músicos da cena, principalmente de São Paulo Quase todos bons músicos da cena de blues, dragatistas, guitarristas, bateristas Todos eles passaram durante esses dez anos em que eu fiz esse projeto Hoje tá isso, digamos, eu não tenho mais porque eu separar esses dois rios O rock, que eu desenvolvi à frente do Ira, e o blues à frente desse trabalho Agora esses dois rios se encontraram num grande delta e tá tudo no meu show Legal 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 Legal